Nós estamos aqui no canal No assunto de João Lopes Aqui não tem fofoqueira Aqui ninguém faz da vida de ninguém Gol Gol o índio aí, o índio aí Pajé Ele aí tem uma tribo Uma tribo Pajé Ali Olha aí, o bicho é bonito Olha aí, meu cozeiro Que pariu, meu irmão Olha aí Meu irmão Vou dar um zoom aqui Para vocês verem, bicho é bonito Índio puro Olha aí Meu irmão Pajé Pajé A enteada dele aí A enteada dele Vai chamar ele de vó Chama ele de pai, né Chama ele de pai Pajona Abre seu pai, menino O teu padrasto chegou aí Ela é a baria A irmã dela ali, ó Amém Pajona